Duas amigas irão fazer um curso no exterior durante 60 dias e usarão a mesma marca de xampu. Uma delas gasta um frasco desse xampu em 10 dias, então uma gasta em 10 dias. Quanto que a outra leva? 20 dias para gastar um frasco com o mesmo volume. Então, uma leva 10 dias, a outra leva 20, né? Elas combinaram de usar conjuntamente cada frasco de xampu que levarem. O número mínimo de frasco de xampu que deverão levar nessa viagem é... Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Você tem a primeira moça, que eu vou botar aqui, a primeira, tá? Você tem aí a primeira. A primeira, ela gasta um xampu em 10 dias, correto? Aí, vai ficar quantos dias lá? 60 dias, vai gastar x xampus, né? Vai gastar x xampu. Ok? Regulante 3. Multiplica cruzado, por favor, corta um zero. 1 vezes x é x, né? Vamos lá. 1 vezes x é x, 6 vezes 1 é 6. Então, essa daqui, são 6 xampus. Ok? A primeira usa 6 xampus nessa viagem. Ah, vou marcar 6. Calma, agonia. A questão quer saber o número mínimo delas. A primeira leva 6. Agora, eu vou ter que ver a segunda e somar, tá legal? Então, vamos lá. A segunda, galera. A segunda. 1 xampu, 20 dias. Em 60 dias, x, correto? Multiplica cruzado, por favor, corta um zero. 2 vezes x dá o quê? 2x. 6 vezes 1 dá 6. Da x é 6, divididos por 2, que dá 3. Ok? Então, repara uma coisa, meus amores. A primeira levou 6. E a segunda levou, vai ter que levar 3. As duas juntas, né? O número mínimo, que deverão levar. 6 mais 3, 9. Então, as duas juntas vão ter que levar 9 no mínimo. Qual é a letra correta? Letra E. Então, as duas juntas vão ter que levar.